Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje, pela primeira vez eu vou fazer um vídeo de comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês o que eu adquiri nessa Black Friday aí, nesse mês de novembro, vamos lá assim. Não só no dia da Black Friday, mas enfim, vídeo de comprinhas, espero que vocês gostem. Eu confesso pra vocês que eu basicamente comprei maquiagem, tá? E vou começar aqui com a esponjinha da Oceane, gente, a versão pretinha. Eu tinha comentado com vocês no vídeo que eu indiquei produtos pra Black Friday, que eu tava muito interessada nela, ó, eu comprei. Eu comprei pela Shopee, a caixinha veio judiada, mas a esponjinha tá direitinho. E essa daqui é a esponjinha, ó, seca, olha só, pretinha, com aquele cortezinho em diagonal assim, ó, que eu gosto. Não usei nada, gente, tô mostrando pra vocês e depois eu vou fazer o vídeo usando esses produtos. Mas aí eu tava muito ansiosa pra ter essa esponjinha. Eu paguei em torno de 20 reais, como eu falei, comprei na Shopee, gente. Foi a primeira que eu achei por 20 reais, eu já comprei. E eu não vou indicar a loja porque, né, chegou tão amassado. O próximo produtinho é que finalmente eu vou testar coisas da Nina Secrets. E essa não é a única, viu? E eu comprei a base, gente, na minha cor 00, de acordo com a outra base da Eudora. Tomara que eu tenha acertado. Mas eu comprei a primeira da cartela da Nina Secrets. Eu tava doida nessa base, gente. Porque vocês sabem que a minha pele é de normal a seca e eu nunca usei ela. Todo mundo fala muito bem, né, por ser uma base mais hidratante. Aí eu tava muito ansiosa e consegui ela na Shopee. Tava custando 50 reais e aí eu já aproveitei, né? Essa daqui eu vou indicar a lojinha porque a lojinha foi show. Ó, eles me mandaram esse kitzinho. O nome da lojinha é esse aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Shopee, redes sociais aqui, tudo bonitinho. Como eu falei, eu comprei, tá, gente? É minhas comprinhas mesmo. Mas olha que bonitinho. Veio super bem embalado. Veio rápido. Eu vou mostrar pra vocês até o que eles me mandaram aqui de brinde. Que eu achei o máximo. E foi mais coisas da Eudora. Então foi a amostrinha do perfume da Nina Secrets. Olha só que legal. E shampoo, condicionador e máscara da Eudora, né? Da linha Ciage. Ó. Um Cobat, Alfreeze. Eu vou usar isso aqui lá no Instagram com vocês, tá? Um dia nos stories, assim. Mas eu achei bem legal. Ainda veio brinde, sabe? Então que lojinha incrível. E já que eu tô falando de Nina Secrets, finalmente consegui a paletinha, gente. E eu comprei a paleta rosa. Era a que eu queria. Eu queria desde o lançamento. Esgotou. Eu não consegui. E agora que ela voltou, eu consegui a minha versão, gente. Ai, que linda. Que linda. Que cores lindas. Olha essa paleta. Todo mundo já conhece ela, né, gente? Mas deixa eu curtir aqui a minha felicidade. Sério, que perfeição de paleta. Olha essas cores. Eu tô louca pra usar. Sempre quis essa paleta. Adoro essas cores, né? Ai, tô ansiosa pra usar. E ela foi R$100. Não é um preço Black Friday. Mas, ai, aproveitei. Nem que o cupom na Shopee. Comprei na Shopee. Já ajuda, né? Eu também vou indicar a lojinha. Foi essa daqui, ó. Do papelzinho, gente. Porque chegou bem embalada. Chegou rápido. Bonitinho. Eu ganhei um brindinho. Eu ganhei a xoxinha. Eu achei bonitinho, gente. Então, ó. Essa lojinha aqui que eu comprei na Shopee. Outra compra da Shopee, gente. Não é um kit, né? Cara, parece que eu comprei tudo da Shopee. Mas eu comprei esse kit de lápis da Luizance. Lápis labial, tá? Gente, eu confesso que eu nem ligava pra isso. Eu não tinha um. Mas hoje em dia, nossa, tá um auge, né? Ai, passa um lapisinho gloss. Acabou. E eu tô adorando essa vibe. Então, eu comprei aqui várias cores. E eles são duplos, tá? Ó. Então, tem aí oito cores de lápis. Gostei bastante. Comprei na Shopee por R$13,50. Eu vou até deixar o link aqui pra vocês, tá? Onde eu comprei esses lápis. Porque eu não lembro a lojinha agora. Mas R$13,50. Oito cores de lápis labial com apontador e tudo. Amei. Seguindo aqui nas maquiagens. A minha sogra me deu essa paletinha aqui numa lojinha que a gente foi num shopping. Foi semana passada, em novembro. E tava lá de promoção. Eu acho que ela era 20. Eu baixou pra 14. Essa paleta da Lyrics. E aí, ela me deu. Gente, achei essa paleta uma graça. Olha só. Tem espelho. E tem essas cores bem neutrinhas, né? Brilhos. Eu confesso que achei esses brilhos bem parecidos, né? Mas a gente vai ver no teste. Mas eu gostei bastante da paleta. Gostei dela ter espelho. Essa embalagem lilazinha com corações. E é bem bonita. Outra coisa da Lyrics aqui que vai ser de extra, gente. Mas eu esqueci da existência dele. A minha mãe me deu quando ela esteve aqui me visitando em setembro. Eu sei que não vale, mas tipo... Eu vou mostrar como eu comprei, porque até agora eu não usei. Sério. É o delineador marrom da linha Luxury. Da Lyrics, tá? Da marca Lyrics, igual a paleta. E, gente, um delineador marrom. Eu tava louca por isso aqui. Muito legal. Olha esse pincel e essa pigmentação. É claro, assim, encaixei um marrom escuro que no olho deve parecer preto quase. Mas, assim, gostei do pincel e tudo. E até agora eu não usei o bichinho. Então eu tô mostrando pra vocês aí como novidade. Pra quem sabe no próximo vídeo que eu for usar os produtos, eu use ele, né? E outro produto aí comprado em novembro foi o Gloss Melu, gente. Eles estão com tanto sucesso aqui. Esses Gloss Brilhante, né? Esse aqui é o Bolo de Nozes. Eu cheguei a usar num vídeo já aqui, porque eu já tinha comprado. Mas mostro pra vocês como comprinhas aí de novembro, gente. Ó, bem lindo. Não sei se vai aparecer aqui, mas brilha horrores. Tem uns glitzinhos rosas, sabe? Ai, perfeito. Eu ainda tenho alguns produtinhos que não chegaram, mas foram compras aí de novembro, Black Friday. Então eu vou citar eles. Como, por exemplo, eu fiz compras na Shein. Eu comprei uma capinha pro meu celular, uma plaquetinha de maquiagem e a paleta dos Lucinhos Carinhosos, gente. Ai, e sinceramente essa compra foi uma decepção. Já tá sendo uma decepção. Porque eu comprei dia 4 de novembro, justamente pra pegar o auge. Tinha acabado de lançar essa linha dos Lucinhos Carinhosos. Então, raras vezes eu consigo ter dinheiro pra trazer um produto no ápice do sucesso dele. E aí eu corri pra paleta, eu comprei dia 4 de novembro. E, gente, hoje é dia 27 e ainda não chegou. Ficou parado aqui no Rio de Janeiro uns 14 dias parado, à toa. Já passou de fiscalização, tudo. Mas ficou parado, sem se mover. Ai, que raiva. Sério. Agora eu já tô até... Poxa... Sabe? Era no auge da paleta, agora ninguém vai mais ligar. Ai. Isso eu fiquei triste. Mas, enfim, vai vir uma capinha de celular de gatinho. A paleta dos Lucinhos Carinhosos. E uma plaquetinha de maquiagem pra misturar a base, sabe? Outros produtos também que não chegaram ainda, eu comprei com o revendedor. O revendedor é da Natura e da Avon. Eu aproveitei e comprei o batom famoso de glitter, né? Power Stay. Eu nunca usei nenhum batom líquido da Avon. E essa linha Power Stay, todo mundo fala que dura muito, né? E os batons de glitter estavam no auge. É agora, de novo, o time que eu já estou perdendo. Mas eu ainda quero bastante esse batom porque é diferente. Eu comprei o tom nude pérola, né? Que parece um nudezinho claro. Infelizmente ele ainda não chegou. Estou esperando. Tomara que chegue certo, né? Porque essas coisas já vão errar. Se não tiver no estoque e tal, eu vou ficar sem. Mas eu comprei aí. Se eu não me engano, o batom estava por... Trinta e pouco, gente. Não sei se trinta e cinco. Não sei se ele custa esse preço mesmo. Mas eu já aproveitei pra comprar. E também, agora saindo de maquiagem, eu comprei um kitzinho de Colônias da Natura. São três colônias, assim, daquelas marcas de perfume deles, sabe? Famosos. Eu comprei Colônia, gente. Gostei do kitzinho porque vem três variações. Porque eu tenho chaqueca. Eu raramente uso perfume. Porque justamente me dá dor de cabeça. E aí esse kit estava por 89, os três. E eu pensei, poxa... Ó, tal. Colônia já é mais leve, né? E ainda ter três variações pra não atacar a minha cabeça. Parecia ser uma ideia legal, ainda não chegou, né? Mas, assim, foi uma das coisas mais diferentes além de maquiagem. Foi esses perfumes. E o último produto que eu vou mostrar agora. Eu confesso que esses produtos foram os que mais me deixaram feliz. É claro, eu gostei muito de ter conseguido as coisas da Nina Secrets. Mas, assim, fazia tanto tempo que eu não comprava alguma coisa que não fosse pra conteúdo. Sabe? A minha vida agora é voltada. Não, porque a gente tem que comprar pra conteúdo. Seja coisa de cabelo, seja coisa de maquiagem. E, às vezes, a gente perde o sabor disso. Ah, eu queria isso. Sabe? Então, eu comprei mangá. Olha só, gente. Eu comprei o mangá da Iona. Aqui, gente, é a princesa do avorecer. Iona, tá? Eu adoro essa história. Aliás, o meu cabelo é inspirado nessa personagem, a Iona. E, nossa, como eu tô feliz de terem lançado no Brasil esse mangá. E eu aproveitei as promoções e comprei. Comprei duas unidades. Já que lançou, vai lançar a terceira agora em dezembro. Mas, gente, sério. Eu adoro essa história. Eu adoro essa princesa. Como eu falei, o meu cabelo Marsala foi inspirado no cabelo dela. Porque, justamente, ela tem um tom rosa avermelhado. Que fica escuro em algumas luzes. Que fica claro em outras, assim. Enfim, eu olhei pra esse tom e falei, é isso aí que eu quero. Então, eu joguei Marsala no meu cabelo por causa dela. E essa história é fantástica. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido. Sério. Que mangás lindos. Eu abri só o primeiro, o segundo ainda não. Tá no plástico aqui. Mas, olha essas capas, gente. Olha. Que... Que belezura. Sério. Eu gostei também, gente, o que me fez investir nessa história. Porque colecionar mangá é complicado. Porque as histórias são bem longas, né? E fica muitas unidades pra você ficar comprando. E não é uma coisa tão barata. Mas eu gostei que ele é bem grosso. Então, ele pega bastante capítulos da história. Então, eu acho que não vai ter tantas unidades, assim. Se eu quiser ter a coleção inteira. Mas, também, se eu quiser ter só essas primeiras unidades. Pra representar o meu gosto pela história. Já vale, né? Enfim, então. Lindo, lindo. Eu tô tão feliz com essa compra. Como eu falei. Fazia muito tempo que eu não comprava algo pra mim. Que eu gosto. Que eu gosto de ler. Que eu gosto, sabe? Geralmente, eu tô sempre... Ai, não. Conteúdo. 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 Então, olha só o mangá. Ai, gente. E pra quem, assim, se interessar por esse mundo. Tem um anime, tá? O anime tem 24 episódios. Se chama Akatsuki no Yona. Vou deixar escrito na tela. Adoro o anime. Né? O anime é a adaptação do mangá. Assim, pelo menos, pelo que eu vi aqui do primeiro, eu acho que esses dois com o terceiro já deve ser a adaptação do mangá. E aí depois a história continua. Eu vou te falar. Gostando dessa história? Sério, ela deve ter quase 10 anos de lançamento. E eu leio ela, os capítulos atuais, em espanhol. Porque sai primeiro. Sério, é aí, fi. Agora eu empolguei pra falar assim, mas... É... Sério, eu pego os capítulos em espanhol. E quando eu vi que a JBC pegou ela pra trazer pro Brasil... Nossa, eu só fiquei sonhando se eu ia conseguir, né? Enfim, mas só de ter conseguido as primeiras unidades, eu já tô feliz demais. Demais. Sério. A colecionador pra tudo. Isso aqui é perfeito. Então eu tô muito feliz com essa compra. E pra quem se interessar, gente, foi em torno de R$46 cada unidade. Tava mais barato mesmo, porque tava R$53 antes, R$54. Eu comprei nessa lojinha aqui, na Shopee. Comprei as duas unidades, veio bem embalada direitinho, tá? Pra quem se interessar sobre isso. Mas enfim, tô muito feliz com as minhas comprinhas no geral, mas principalmente com essas. E, ô, né? Meu cabelo é igual o seu. Ah, o delineador secou aqui na minha mão, ó. Pra vocês verem. Hum! Promissor. Promissor mesmo, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pela companhia, como sempre. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos de comprinha. Eu nunca fiz antes, porque eu nunca juntei tanto produto, assim. Porque eu sempre compro muito picado. Quando o dinheiro vem, dá pra comprar alguma coisinha, eu já compro. Aí não dá pra juntar e mostrar num vídeo de comprinhas. Se vocês gostaram, comenta aqui pra mim, deixa seu like. Me conta, porque aí eu posso trazer mais vídeos assim, nesse estilo. Eu tô muito feliz com as minhas comprinhas. E é isso, viu? Me segue lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal se você gostou do meu conteúdo e de mim. Obrigada pela companhia, como sempre. Te espero no meu próximo vídeo, viu? Beijo, tchau, tchau!